Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu venha aqui fazer tipo um vlog de... ó, agora são 10 pras... 10 pras... calma aí, oh meu Deus... 10 pras 9 da noite e eu vou começar agora a fazer um bolo que eu nunca fiz, até o momento eu não fiz esse bolo, já separei todos os ingredientes aqui, coloquei o forno pra pré-aquecer e aqui eu vou mostrar pra vocês um vídeo só de receita mesmo, tá bom? Aí acompanha junto comigo pra ver como que vai ficar, eu tô super animada, tomara que dê certo, né? Porque vocês sabem que agora eu estou assim na parte da receitinha, testando e vamos ver, né? Vamos ver junto comigo como que vai ficar, tá bom? Eu vou mostrar tudinho pra vocês os ingredientes que eu usei e as medidas tudo certinho, tá bom? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Gente, olha só, já posicionei aqui o liquidificador que é... eu peguei o maior que tem aqui na casa, porque tem um e tem esse daqui que é... eu não sei quantos... é grandão, ó, é bem grandão. Foco, aí. Aí que eu coloquei todas as coisas aqui. Esse celular aqui eu usei pra tirar a fotinha que tá receitinha nesse celular aqui, né? Que eu tô gravando pra vocês. Então é isso que vai acontecer aqui. É... vou virar aqui, ó. Olha só, gente. Aqui tá pedindo pra misturar aqui no liquidificador, é... o açúcar, leite, ovo e a manteiga, tá bom? Aí eu vou começar pelo seco primeiro, que é pelo açúcar. Aí aqui eu vou ver a quantidade de açúcar que é... que são... vou colocar bem aqui, ó, um copinho de medida mesmo, né? Ó, diz aqui que é duas xícaras de açúcar, tá? Ó, coloquei aqui duas xícaras de açúcar. Aí eu vou colocar aqui dentro já, tudinho. Porque daí agora eu vou medir o leite que é bem molhado, né? O leite aqui, gente, fala que é três xícaras de leite. Vamos ver, vai ficar... é um bolo mole, tá? Que vocês, tipo... é... já acho que deu pra perceber que é um bolo bem mole, no caso, né? Vamos ver como vai ficar. Ó, duas xícaras aqui. Aí agora eu vou colocar mais um. Outra xícara. Três xícaras de leite, então. Duas xícaras de açúcar. Vai ser quatro ovos. Esses ovos aqui, gente, esse dia eu futei o ovo e ficou... Tava estragado, então eu vou colocar no copinho aqui só pra ver se tá bom. Então são quatro ovos, tá? Ai, olha só, também tá estragado, gente, que chato, ó. Ai, nesse lugar que comprou, né, o ovo não é bom não, porque já dois ovos que já estragou. Deixa eu pegar o outro ovo lá e que chato. Não, deixa eu ver primeiro esse. Não, peraí, gente, deixa eu ver. Eu vou primeiro ver, eu vou ver nesses daqui. Esse daqui também tá desse jeito, né? Eu já pego mais ovo, né? Se tiver estragado. Olha só, ainda bem que eu não coloquei, hein? Esse daqui tá bom. Então tem um ovo, né, já. Vamos ver, hein? Tomara que não tenha estragado. Ai, não tá, não. Vou colocar aqui. Aqui. Ai, que chato. Dois ovos já estragou, gente. Aí é... Três ovos. Deixa eu lá pegar o outro. Olha só. Agora, o que que falta aqui é a manteiga, gente. A manteiga tá falando aqui que é uma xícara de chá de manteiga ou margarina, né? Então, já que tem manteiga aqui, eu vou usar essa manteiga aqui mesmo. Ela é com sal mesmo, mas eu acredito que não tenha nenhum problema. Não falou nada sobre isso. E eu pesquisei no Google quantas, é... Quanto que é uma xícara de manteiga. E lá tá falando quantos gramas que é. Então, lá tá falando que é 200 gramas, que é uma xícara de chá, tá bom? Então, 200 gramas, gente, é bastante manteiga, né? É, o negócio é gordíssimo. Aí eu vou colocar, então, a barrona aqui, a inteira mesmo. O liquidificador que aguente. Ai, ai. Então, agora, o que que tá faltando? Ó, falou assim, ó. Bata por dois minutos ou até que fique homogêneo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater aqui ele. Vou bater. Aí, dois minutinhos. Aí, depois, eu venho com vocês, tá bom? Sai correndo aqui. Então, agora que eu já misturei tudinho, gente. Tudinho. Aí, homogêneo lá é pra... É tipo, misturar tudo, né? Eu vou falar uma dica em algum lugar que não pode bater muito o bolo ou alguma coisa assim. Senão, fica pesado, entendeu? Não sei se é verdade, mas... É, é só pra, tipo, misturar e pronto. Tipo, o liquidificador e a batedeira é só pra isso. Porque eu tinha o costume de ficar muito, assim, tempo batendo, 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 sabe? Olha só. Agora que fala que é duas xícaras de farinha de trigo. Eu não vou enfarinhar nem nada, mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês, viu? Eu faço assim mesmo, mas aí você... Só se a receita pedir, só isso. Se a receita não pedir, eu não faço. Tá? Eu não faço, não. Na verdade, eu não sei a diferença entre se enfariar ou não. Se enfarinhar ou não, como que fica a diferença, sabe? Então, aqui, a... Hã? Tem empolotado? Mas esse daqui não tem empolotado. Não. Eu não sei porquê. Então, eu vou adicionar aqui, ó. Aos poucos rolou, né? Aos poucos. Aos poucos e eu acho que vou mexer. 10 mil likes. André, sério, tá aqui filmando. Ó, esse daqui eu não vou nem editar, não, esse vídeo aqui. Olha. Ó, esse daqui vai ser bem caseiro mesmo. Isso aqui é que tá fazendo bolo doce? É doce, por quê? É bolo naturalmente doce. Não, mas tem alguns bolos que é salgado. Não, bolo e bolo salgado. O bolo não é o que é todo. Ah, André, você entendeu, né, André? É, eu já entendi. Você já entendeu, né? Eu tô nervosa. Não, não tô nervosa. Eu tô nervosinha. Olha só, agora aqui fala pra bater mais 3 minutinhos, tá? 3 minutos, então eu tenho que sumar 3 minutos agora. E aí, eu tô nervosa. E aí, eu tô nervosa. E aí, eu tô nervosa. Eu mantei, gente, com manteiga mesmo, com margarina, não sei o que. Sem sal. Não, é junto. Com sal? Calma, André. Manteiga e margarina junto, 50% cada um. Então, eu coloquei aqui, agora falou que é pra enfarinhar. Eu não costumo enfarinhar, sinceramente, tá? Mas eu vou colocar porque eu vou seguir a receita certinho pra ver se vai dar certo, tá? Eu nem sei, eu acho que eu coloquei... Tá bom já de farinha, se tiver... Agora eu vou aqui espalhar, ó, essa farinha aqui, né? André, por que você usou manteiga no salgado? Porque não tem sem sal aqui, né? Não vai ficar estranho esse sabor. Não vai não, André. Ah, tá que bom. Aí eu vou tirar o excesso aqui. Aí, ó, é bem mole. Eu vou falar pro André, já que ele tá aqui, eu vou falar pra ele filmar, tá? Quer aparecer? Não, eu vou filmar só. O André, pra quem não conhece, é meu irmão, tá bom? Eu mesmo. Sim. Olha só, gente. Olha que coisa linda. Mas esse aqui, diz que é o bolo mole mesmo, tá? Eu vou ver aqui o tamanho que vai ficar esse aqui. Porque também não pode ficar o tamanho tão grande, né? Ai, gente, eu tô com medo. Nossa. Tá, pra ficar desse tamanho aqui, ó. Eu achei que ia ficar um pouquinho menos, né? Porque ele não tem, é... Fermento. Fermento. Olha. É o olho, não tem fermento. Então esse bolo aqui é bem legal. Será que vai ficar murcho? Não, não. O André, eu acho que não vai ficar murcho. Não, não vai ficar murcho. Eu vou só tirar essas bolinhas aqui. Só... Não sei se precisa ou não, sei lá. Não, acho que não precisa, não. Tá vendo que liquidão que tá, ó? Aí eu fiz bola maior agora. Tá bom, André? Não, ele continua filmando. Tô filmando. Porque aí, ó, olha só. Eu vou, André. Eu vou falar agora, peraí. Então, gente, agora já tá forno pré-aquecido. Porque antes já de colocar ou fazer o bolo, eu já coloquei aqui o forno na metade aqui do botão que tá 230 agora. Ai, aqui, ó. Peraí, né? Jesus do céu, é muito mole. Nossa, é muito mole isso aqui, gente. Gente, sim. Ela vai botar a coisa no fogão. Nossa, mas aqui... Sem luva. Nossa. Não, mas não tá quente, né? Ah, mas eu... Olha só. Porta quente. Vou colocar aqui agora. Olha aqui pra mim. Olha. Ali fala que é de 30 a 40 minutos ou até dourar. Você viu que tá bem mole, né? Então é tipo um pudim. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar 30 minutos. Vou deixar um pro outro ali. Aí, depois de 30 minutos, eu vou dar uma olhadinha. Aí eu venho mostrar pra você, depois de 30 minutos, como que vai ficar. Apesar que é de acordo com cada forno, né, gente? Então, assim... Acho que é uma hora. Eu acho que é, porque é bem mole. Porque tem cara de... Então, gente... Enquanto isso, eu vou dar um jeito nisso daqui, né, que... Dá uma filmada aqui, por favor, né? Nossa, olha a bagunça, gente. Olha a bagunça que eu fiz aqui, né? Minha nossa. Olha o ovo que tava estragado. Misericórdia, né? Que maravilha. Aí, aqui eu vou lavar tudo isso aqui e pronto. Vou colocar 30 minutos pra... Que os inscritos estão perguntando se vai ter alguma cobertura. Não, desse bolo é somente bolo, puro bolo, sem cobertura e sem refiro. Ó, viu, gente? Gente, sem cobertura. Apenas puro... Agora aqui eu vou colocar, ó... É... 30... Não, como é? 30... 30 minutos... Ai, meu Deus do céu. Não tá focando, né? Coisa linda. Tá? Não, tá... Pescoço. 30 minutos, ó. Pescoço aí. Agora são 9 e 10 da noite. E agora eu vou iniciar porque eu não quero ficar olhando em relógio, né? Então é isso. Olha o perfeito, hein? Sim, olha pontual. Pontual. Olha pontual. E por enquanto é isso, né? Não tem mais o que mostrar com ele fã. É um vlog bem caseiro, como todos os outros, né? É sim, bem caseirinho. Bem caseiro. É a melhor parte. A melhor parte. Olha a sujeira, tudo, né? Hoje, dessa vez, eu lavo a louça. É, eu sempre lavo. Sempre lava. Ó. Eu sempre lavo. É claro que sim. Você lave uma outra vez, né, Dom? É, ontem, ontem, ontem. Aqui no almoço de domingo, gente, a gente já foi dia 29. Hoje é uma sexta-feira, a semana depois. No dia 3. 3 hoje, do 8. Do 9. 3 do 9. Setembro. É isso aí. Setembro batatinhas. Aí eu vou guardar essa aqui, as coisinhas. Eu peguei a balança, mas eu não sei. A balança ali. Vou guardar essa daqui. E vou lavar, né? Pode ir já despausando? Céu, cêncio. Gente, linda, eu fui dar uma volta aqui. Depois eu vim ver no altar, achando gostoso, hein? Só que parece que tava com algum problema ali. Gente, olha o baita de bolota que tem ali. Ai, Jesus do céu. Ficou bolota, Adré. Tem umas bolas aqui em cima. Gente, é um sábio na cozinha. Deixa eu acender o farolzinho aqui pra vocês verem certinho. Olha essas bolotas que tá aí. Eu vou estourada. Pode estourar? Olha só o jeito que tá. Delícia. Estourada. Tá todo mundo cheio com coisa fúria. Olha o murcho doizinho. Bolão é do mal. Ó. Bolão é do mal, Reis. Do mal por quê? Não. Depois eu não... Nossa, que bolota aqui, gente. Ai! Nem tá pra dentro. Deixa eu ver aqui no meio como que tá. Acho que tá no... Ah, deixa mais um pouco, né? Não sei por que que tá assim. Olha só a beiradinha como tá. Ah, eu vou deixar só mais um pouquinho, porque... Ah, sei lá. Olha só. Ai, eu vou deixar só mais um pouquinho e já tirar, né? Porque no forninho ali, ó, seria mais fácil fazer. E essa forma cabia lá. Caberia. Cabe lá. Mas sei lá, gente. Ah, então. Ixi. Vou deixar, acho que mais 10 minutos. É o seguinte. Já lavei aqui, né? Antes de sair, eu lavei aqui. E agora são 10 e 10. Então, não sei que hora que comecei a esquentar ali. Acho que 9 e 15, mais ou menos, eu coloquei ali, né? Mas eu vou deixar aí, ó. É... Mais 5 minutinhos. É o seguinte, gente. Agora já é 11, quase 11 e 5 da noite. Eu já vou se arrumar pra dormir. E eu vou mostrar como que tá o hoje agora. Como que tá... É... Aquele bolo que eu fiz, né? Aí amanhã vai tá bem melhor. Com certeza. Aquele bolo que eu fiz. Olha só, gente. É... Agora são 7 da manhã, tá? Do outro dia. Sábado mesmo. Aí eu cortei uns quadradinhos. Aí na bordinha, a minha mão tá limpa, tá? Tanto é que eu só tô usando essa dali pro celular. Ó. Sabe? Tá molinho. Por mais que essas barrinhas aqui... É... Parece que tá dura, mas não tá. Olha só. Eu não tô fazendo nem força. E tá... E tá... Já tá bom, ó. Ó. Quer ver? Vou pegar um quadradinho aqui pra vocês verem. Ele ficou pesado. Pesadinho assim. Questão de segurar, sabe? Olha só. Deixa eu apertar de assim. Esse daqui eu como. Olha só. Olha só. Desculpa. Olha só. Desculpa. Ficou muito molinho. Ficou muito bom, viu? Embaixo ficou assim. Ficou bom, viu? Ficou bom. Ficou. 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 Ficou um quadradinho pequeno. Ficou. Ficou. Ficou doção muito demais. Ficou bom. Ficou no ponto. Ficou bom. Gostoso. Gostei. Gostei mesmo, gente. Ó. Ficou. Ficou. Ficou aqui, ó. Ó. Essas bordas não ficou seca. Então, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá bom? Deixe seu joinha bacana, se você gostou. Compartilhe o vídeo. E se você for fazer essa receita, você me conta aqui o que você achou, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.